Finalmente chegou a hora de jogar Metal Storm, que definitivamente é um jogo que causou inspiração devido a sua gimmick, que, bom, pra falar a verdade é simplesmente... Olha, uma coisa que eu devo mencionar, no ano esse a humanidade avançou para o espaço, eles usaram o seu... Ok, rápido demais para ler, isso definitivamente é algo que se parece com uma Estrela da Morte, só que... Ou literalmente é uma Estrela da Morte, só que esculpida numa lua. Ok, então, então, de repente... Ok, Netuno se foi. Ok, eu acho que provavelmente deveria ser mencionado a destruição de Netuno primeiro, e acho que isso, tipo, já deveria, sei lá, Acabar com o equilíbrio das órbitas do Sistema Solar, mas tudo bem. Ficção científica... Ah, não! Está mirando o canhão na Terra! Tá, tá, tá! No entanto... Personagem! Mas é, o que eu ia dizer é que... Ah, eu estou utilizando a versão japonesa desse jogo, que foi alterada, e eu estou utilizando um hack para traduzir. Mas, ah... E é, pelo que eu entendi, isso aqui é uma estação da morte autônoma, que deu tudo errado, eu acho que é isso. Mas, tudo bem, vamos em frente, jogar isso aqui. Literalmente, nunca joguei isso aqui antes. Ou tem um timer ali. Mas, é, basicamente, a gimmick é que você pode ir de cima para baixo, como se isso aqui fosse... Vivi, vivi, vivi. O que, definitivamente, é algo super legal. Tipo... Eu acho que esse jogo foi o pioneiro desse tipo de coisa, mas... Mas, ah, yeah, eu não me lembro de ter um timer ali, forçando você a ir rapidamente aqui. Bom, honestamente, eu não sei o que acontece quando o timer acaba, mas tudo bem. Tipo, só porque Super Mario World tem um timer, não significa, por exemplo, que, tipo, você deve correr a mil o tempo inteiro. Tipo, eu faço isso porque eu já sou proficiente e capaz em Mario World. Do que, definitivamente, eu não sou necessário... Ok, o que é aquilo? Eu estou absolutamente vendo umas letras ali. Eu não tenho ideia do que elas significam. Assim como eu não tenho ideia de como possivelmente chegar ali. Hum. Ah, não, eu... Eu acho que essas caixas aqui são... Ok, dá pra você trocar no meio do ar, certo. E, ah, eu não sei o que é com aquilo. Pera aí. Hã? Uma das coisas apareceu ali. Quer saber? Ou você morre numa única pancada e aquele inimigo se misturou com o fundo da tela. Que coisa mais maravilhosa de ter se descoberto aqui neste exato momento. Quer saber? Isso aqui é bem mais inteligente de se fazer. Tipo, você tem que, basicamente, pensar com portais nesse jogo. E aí, os negócios aqui não te bloqueiam. O que é algo realmente bom. Eu não pensei suficientemente com portais. Quer saber? Eu tão não estou... Aqui. Ok, game over. Sua pontuação? Aquela. Vamos continuar. Ok. Eu não sei se esse jogo tem... Continuos infinitos ou não. Portanto, yeah. Deixa eu... Deixa eu reiniciar aqui. Tudo bem. Isso foi uma mera demonstração. Agora, eu já, tipo, sei um pouquinho mais o que fazer. Então, eu vou ser inteligente. E eu tô, basicamente, jogando isso aqui como se eu estivesse jogando Mega Man. Esquecendo que eu posso, simplesmente, atirar diretamente pra cima ou diretamente pra baixo. O interessante é que os inimigos viram ali também. Mas, é, uma coisa interessante aqui sobre a versão japonesa desse jogo é que, tipo, as cores foram alteradas na versão americana. E, yeah, eu não tenho a menor ideia se elas foram alteradas para o bem ou se elas foram alteradas para o mal. Existem duas versões desse hack aqui. Uma que mantém as cores japonesas, que é o que eu tô usando, naturalmente. E a outra que mantém as cores da versão alterada. Uou! Aquilo passou realmente perto. Cores alteradas. Era isso que eu queria dizer. Oh, o canhão vira! Meu, eu pensei que o canhão não virasse. O canhão absolutamente vira. Ok, tudo bem. Então faz, acho que simplesmente... Pera aí. Vem com você... De alguma maneira, tipo... Oh! Oh! Eu consegui... Ah, eu consegui... Outra coisa ali. Ok, tudo bem. Eu comprei. Pera aí um momento. Oh! Será que eu me torno um ataque agora quando... Eu... Viro de uma direção pra outra? Eu acho que sim. Ok, ok. Tudo bem. Eu tô... Aprendendo mais uma coisa aqui. Definitivamente algo importante. Ahn... E é... Qual a melhor maneira de lidar com isso? Dessa maneira. Essa é a melhor maneira de lidar com aquilo. Ok. Eu já... Já tô gostando... Aqui da situação do gameplay. Mas... E é... Eu acho que... Ahn... Foi alterada também a dificuldade do jogo na... Outra versão. Eu não sei se ficou mais fácil ou mais difícil. Eu acho que ficou mais fácil, mas eu não... Eu não tenho certeza. Vamos simplesmente... Seguir com essa versão e é isso. Ahn... Eu realmente deveria ter olhado se, tipo... Tem continues infinitos ou coisa parecida. Isso... Realmente parece algo importante de se saber a princípio. Eu vagamente tenho na minha mente a impressão... Oh! Uma arma! Legal! E agora eu perdi aquela invencibilidade ou sei lá o que. Ok. E agora nós temos um chefe. Ahn... Yeah. Eu vagamente me lembro... Ahn... De... Saber alguma coisa sobre isso... Ahn... Assistindo algum episódio de Games Hack. Considerando... Que... Ahn... Umas trezentas vezes foi mencionado esse... Jogo lá, mas... Ahn... É mais consequência de, tipo... O canal basicamente... Ahn... Ter... Falado sobre literalmente todos os videogames, eu imagino. Quer saber? Eu acho que a melhor direção... Ahn... Pro Games Hack é simplesmente tipo... Oh! Ok! Isso aqui é uma fase com wraparound. Interessante. Ahn... O que é isso? Ahn! Aquilo foi uma barreira? Ok. Eu não consigo saltar aqui. Certo. Ahn... Falar de programas obscuros de computador. Era isso que eu queria dizer. Isso... Ok. Eu agora compreendo como essa mecânica funciona. Ahn! Tinha um B ali que eu poderia ter coletado. Bom, paciência. Oh! Eu acho que aquele B significa barreira. Tudo bem. Eu compreendo. Eu compreendi adequadamente os controles. Oh! Esse inimigo explode e deixa... Hum! Eu não sei se ele causa dano quando ele explode ou... É outra situação, mas... Ok. Eu sei o que você tem... Isso foi quase algo perfeito ali. Mas então a minha execução foi menos do que ideal. Mas... Isso aqui simplesmente fica com loops infinitos. É... Oh! Eu só tava testando a minha altura ali. Bom, paciência. Vamos em frente. É... Isso aqui realmente é um jogo que... No qual continues infinitos podem ser bons. Meu, eu gostava de ter a arma que eu tinha. Mas paciência. E... Meu, olha. Eu realmente não gosto especificamente da maneira que você salta aqui. Ah, eu não... Não consigo realmente descrever isso, mas... Pera aí. Quer saber? Fazer isso que eu acabei de fazer é provavelmente melhor. Ah, e a maneira correta de... Ah... Oh, isso aqui é... Hum... Realmente... Ok, eu vou arriscar. Ah! Por quê? Tinha outro B ali que eu poderia ter coletado. Por que eu não me arrisquei pra coletar aquele B ao invés disso? Eu não tenho a menor ideia. Olha. Quer saber? Eu acho que... Quer saber? Eu peguei o B. O importante foi ter pego o B ali. Agora eu posso levar uma pancada aqui. O que é, tipo, importante pro que a gente vai fazer. Ok. Agora eu descobri, tipo... Estratégias. Estratégias. Ah! Então... O meu cérebro... Tipo, você tem que inverter ali. Aí depois saltar. E aquilo é tudo bem difícil. Meu, não imaginei que... Já literalmente na segunda fase... Eu teria tantos problemas aqui, mas tudo bem. Por que eu percebi uma coisa. O jogo... Retira suas armas quando você sofre um game over. Mas não quando você morre. O que certamente é algo bom de se aprender aqui. Tipo... Ok. O meu cérebro, obviamente, ainda não está pensando como portais. E eu tenho que me adequar a isso. Tipo... Ok. Vamos lá. Tipo... E é, esse jogo tem um limite de tempo ali. Mas... É melhor você simplesmente fazer isso aqui com calma. Até a música, inclusive, está fazendo isso aqui com calma. Ok. Ali... Ali você tem que ir rápido. Simplesmente é isso. Quer saber? Acho que a barreira ali vai ser uma grande aliada. Ok. Peraí. Para falar... Eu não sei mais o que é barreira ou não é. Tipo, eu coletei um B. Eu definitivamente coletei um B. E eu não tenho a menor ideia do que esse B faz. Se eu pudesse pelo menos destruir essas coisas. Yeah! Ok. Como é que eu tinha conseguido fazer aquilo de primeiro originalmente? Eu não sei. Ok. Eu posso seguir por esse lugar de horrores aqui. Ou posso seguir por aqui. Oh! Isso aqui é uma maneira de você ver o que te aguarda. Absoluto terror te aguarda. E é absoluto terror te aguarda. Meu, aquilo exige muita execução. Muito mais do que... Eu estou preparado aqui. Uou! Ok. Duoshock 4. Não perca a conexão aleatoriamente. Isso é ruim. E eu não compreendo porque eu... Ah! Quer saber? Isso... É uma boa maneira de treinar os meus dedos para o que vai ser exigido aqui. Oh, não! Ok. Viu só porque isso é difícil? Porque, tipo... Se você apertar os botões errados... E é, os continuos são infinitos. Se você apertar os botões errados... O que acontece ali é que... Você inverte ao invés de pular o que basicamente garante a sua morte dependendo da situação. Então... Yeah! Isso é realmente complicado. São muitos botões aqui a serem apertados. Isso aqui definitivamente não é uma situação... V-v-v-v-v-v-v-v que você... Aconteceu de novo. Isso aqui não é uma situação... V-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v na qual você pode casualmente... Inverter tranquilamente. Bom, pra falar a verdade em V-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v... V bem claro. Então, ok. E é, isso aqui é uma maneira de você escapar ali. Mas, tipo... Devido à dificuldade da fase... Ah, não dá realmente pra fazer isso. Legal que o jogo te dá, tipo, armas, cérebro desligado. O jogo te dá armas que permitem que você ataque inimigos e cause mais dano, etc. Mas, tipo, isso parece literalmente algo imprestável. Ali agora que eu tô pensando. Porque, tipo, isso aqui é só morte instantânea. Tipo, tem uns dois robozinhos aqui, basicões, que andam. Que vagamente me lembram um pouco do Metal Gear Mark II. E ao mesmo tempo daqueles robozinhos básicos que enfrentam as tartarugas ninja. Peraí, tem um Ali! Oh! Ok, isso é interessante. Hum. Bom, bom de se ter em mente. Ok, inverte, salta. É só isso! Não é nem algo super difícil nem nada. É só isso. Ok. Inverte, salta, e salta, e salta. Ok. Sem necessidade de inverter mais do que o necessário. Yeah! A gente conseguiu! A gente avançou uma tela. Ok, isso parece horrível. Mas secretamente era bem fácil. Oh, portas abrem e fecham dependendo da sua gravidade. Oh, uau! Isso aqui é extremamente... Astro Man. Em sua natureza. Yeah, disso que eu ia me lembrar. Enfim, o que eu ia originalmente falar é que isso aqui me lembrava tipo de... Ted Boy e jogos afins devido à maneira que tudo inverte e etc. E tem wraparound e tudo e tal. Mas, definitivamente, isso faz eu pensar mais em Astro Man do que qualquer coisa. As portas te matam? Oh, a tristeza é grande. E a vida não retorna. Bom de se saber, mas quer saber? Nós temos continues infinitos. Isso é o que importa. Tá na cara! Isso é engraçado. Isto é engraçado. Ok. Tudo bem. Não seja perco. Pego pela porta. Somente... Ok. Eu posso encostar nela. Só não quando ela está se mexendo. Já pensou? Você está num robô gigante desses. Simplesmente... Eu pulei acidentalmente. Você está num robôzão. Poderoso desses. Cheio de armas. Aí você explode e morre. Porque é uma porta fechou na sua cara. Meu Armored Core 0.1. Foi um jogo meio esquisito. Quando você pensa bem sobre isso. Um dia eu tenho que começar a jogar algum Armored Core. Ah... Ok. Eu posso virar de ponta cabeça aqui com segurança e... Ok. Deixa eu ver. Eu não tenho a menor ideia do que aquele A fez. Mas tudo bem. Deixa eu simplesmente... Ah... Isso realmente pareceu inseguro, mas de boa. Quer saber? Eu acho que isso mais me deu oportunidade de ver alguma coisa do que tudo. Seria legal se você pudesse, tipo... Infinitamente inverter. Mas não sei se realmente isso é possível. Isso aqui está... Espera aí um instante. Espera aí um instante. Isso aqui é um jogo... No qual você... Ah... EP! Maravilha. No qual você tem um limite de tempo. Ah... Ah! Ok. Barreira ali... Oh... Ok. Eu acho que a barreira especificamente te protege de tiros. Mas, tipo... Ah... Tem as coisas de morte instantânea que te matam instantaneamente. Ok. Vamos ver. Oh! Quick Lasers! Extremamente assustador. Ah... Quer saber? Para falar a verdade, isso aqui é bem menos mal. Para falar a verdade, me lembro bastante de algum chefe de Mega Man. Quer saber? Eu vou simplesmente ficar aqui embaixo. Tem barreiras ali que protegem absolutamente inimigos contra seus tiros. Ok. Tudo bem. Eu vou simplesmente ficar aqui. Ah... Meu, esse inimigo estava extremamente agressivo. Então, ele deixou de ficar extremamente agressivo. Meu, esses primeiros dois chefes foram chefes extremamente fáceis. De uma maneira que chega a me surpreender aqui, mas... Yeah! E não só, tipo... Essas são curtas. Obviamente, elas são difíceis e você morre numa única pancada. O que é definitivamente... Um perigo grande, mas... Ao mesmo tempo, tipo... Vocês viram o quão curto isso aqui era? Ok. Isso aqui simplesmente tem, tipo, uma coisa específica. Ok. Ah... O que foi isso que eu peguei? Ahá! Ok. É exatamente o que eu imaginava. O que significa que eu posso fazer esse tipo de coisa? Isso aqui... Oh! Tem uma barreira que especificamente protege a gente na frente. Quer saber? Eu vou permanecer com as coisas que eu tenho. Não tenho ideia do que... Peraí, eu acho que o A é a barreira... Eu não sei mais. Eu não sei mais nada. Eu não sei mais nada. Eu vou somente... Oh yeah! Eu acho que a barreira, tipo... Te protege infinitamente, agora que eu estou pensando. O que é bom, sem dúvida alguma. Ok. Primeira parte da fase, moleza. Segunda parte da fase, uma extensão. Aqui, disso mais... E eu acho que parte do motivo... De coisas... Ok, eu coletei A, isso... E A, eu realmente não sei. Eu realmente não sei. Um dos motivos que causaram a troca... Oh, eu tenho que me inverter. Ok. De gráficos, etc. E o fato da história ser removida na versão americana. É simplesmente consequência de tipo... Tamanho de cartucho. Proposto, falando em tamanho de cartucho... Recentemente, numa entrevista com algum desenvolvedor... Do Sonic 2... Do Sonic 2... Cujo nome eu não me lembro, porque... Ia... Eu simplesmente estava lendo a tradução básica... Um pouco removida do contexto... E é, basicamente... Confirmou que tipo... O maior motivo de ter zonas cortadas do Sonic 2... Foi simplesmente... Essa fase é bem mais fácil. Simplesmente... Falta de espaço no cartucho... E etc. Ou não imaginei que... Ok. Tudo bem. Eu compreendo agora o que está acontecendo. Eu consigo lidar com isso. Realmente... Quer saber? Realmente eu deveria utilizar o cérebro um pouquinho mais ali. Coisa que eu não fiz... Mas tudo bem. Ok. Estou preparado para... Oh! Você já começa na segunda metade da fase. Meu... Esse jogo é generoso. Isso é bom. Ok. Agora com o P... Eu tenho a P possibilidade. Oh, oh. Isso foi provavelmente... Um dos piores... Trocadilhos... Se você quer conta... Tentativa... De humor... Que eu fiz... Nesse canal. É... Acho que eu estou exagerando. Eu já fiz... Muitas piadas... Ruins. Ok. Tudo bem. Vamos de boa. Quer saber? Eu acho que... Nessa fase específica... Ahn... Você não tem... Muito... Motivo... Para inverter. Você tem motivos para inverter. Certamente. Mas você não tem... Muitos... Motivos... Motivos para inverter. Ahn... Gostaria de saber se tem... Tipo... Alguma maneira de você... Identificar... Exatamente como a coisa funciona. Mas... Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Não é o suficiente... Sair atirando para cima... E agora... A gente inverte. E a gente sai atirando. E agora a gente inverte. Ok. Gostei muito... Do design desse chefe. Como raios... Gostei muito... Gostei muito... Gostei muito... Gostei muito... Ahn... Gostei muito... 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 Ok. Aquilo foi um subchefe. Não imaginei que... Iaau! Ok. Ah! Caranguejos! Caranguejos no lugar inteiro. Eu peguei... Quer saber? Essa barreira é boa. Ah, mas eu meio que quero P. E a barreira é boa... Oh, não! A barreira é boa, mas... Ahn... Talvez nem tanto assim. Uhn... Essa parte da fase é um problema. Essa parte da fase é um sério problema. Ahn... Tão sério, inclusive, que o jogo simplesmente... Joga um monte... De coisa... Uhn... Joga um monte de power-ups aqui... Na tua cara, porque sabe... O que é aquele ser? O que é aquele ser? Ahn... Considerando o quão difícil ele era de se coletar, eu suponho... Que... É algo que não é brincadeira ou não. Ok. Essa barreira... É... Tremenda. Ok. Não vale a pena você tentar destruir aqueles amigos. Ahn... Estou rei disso aqui, portanto... Eu não irei tentar. Oh, não! Bom... Eu não tinha realmente nenhuma chance naquela situação. E todo mundo consegue compreender isso aqui. Legal que isso aqui é simplesmente uma caixa... Com... Peri! Oh! Uau! Você retorna aqui imediatamente. Isso aqui é tremendo. Ok. Tudo bem. C! Ah... Ok. Eu tinha mais chances para a ceia, mas... Elas se foram. Realmente... Bom... Os checkpoints serem como eles são. Ok. Quer saber? Isso protege contra mais do que somente projetéis. Isso parece... Inclusive... É... Ok! Esse escudo... É super bom. E eu estou feliz por tê-lo aqui. Ok. O que é isso? Quer saber? Tranquilo. Surpreende-me! Ok. Yeeey! Não tão tranquilo assim. Ok. Vamos ver se eu consigo pegar aquele C. Seja lá o que ele foi. Eu deveria ter pego aquele A. Eu não peguei o A. Isso é um erro. C! Sem dúvida alguma... Uau! Completamente desmontada. Ok. Essa é a barreira. A significa... A pancada extra. E C significa... Oh! Destruir todos os inimigos na tela. Uau! Isso realmente parece algo de valor baixo com isso aqui. Mas tudo... Tudo bem? Tudo bem. Em teoria. Mas é... Pra falar a verdade... Eu acho que... O capacete fica um pouquinho diferente quando você... Tem... Iaaf! Quando você tem defesa... Uma mudança sutil na cor do capacete... Boa pergunta. Ok. Estou com o capacete dessa cor. S é a barreira. A é a barreira melhor. Tudo... Ok, neste momento. Ah, quer saber? Eu acho que o P... É potencialmente melhor. Porque, tipo, isso permite que... Oh! O P definitivamente... É melhor. Ok, ok. Primeira coisa. Fique com o A. O resto... É o resto. Porque, yeah. Isso permite que eu... Ataque... Ah... Yeah. Barreiras como... Oh! Pensei que eu pudesse atacar do lado. Deixa pra lá. Enfim, isso aqui deve ser melhor pra barreira ali depois. É isso o que eu queria dizer. E isso mata esses inimigos tão rápido. Quer saber? Eu gosto muito de como os power-ups são feitos aqui. Isso aqui é design inteligente. Aquilo foi... Completa falta de cérebro ali acontece. Ok. Evidentemente o jogo quer que você vá pra cima e depois pra baixo. Legal que o jogo te dá uma segunda chance de conseguir o P aqui. É realmente... Legal que o jogo deixa. Mas, ó. O sistema de você... A DQBD Power-ups aqui é realmente bom. E são colocados em locais bons que tornam o gameplay interessante. Ok. Agora tá na hora de eu ficar aqui e acabar com este inimigo. Yeah! Beleza! Ok. Agora eu só espero que eu não seja atingido. Oh! Isso aqui! Atravessa e acaba com o inimigo. Ok. Ficamos a gente ficar aqui. E agora ficar aqui. E eu sobrevivo. Ok. Ahn... Barreiras com mira realmente ruim ali. Ainda bem. Por que isso aqui sequer tem um timer... Oh! Ah! Eu... Um milagre fez eu sobreviver ali. Ok. Acabe com os inimigos antes deles terem uma chance de acabar contigo. Ok. Chefe, por favor, exista. Provavelmente... Ok! Maravilha! Como é o chefe? Ok. O chefe é aquilo e nós temos morte em cima e embaixo de mim. Oh! Meu... Eu tenho que conseguir o A e chegar ali. Meu... Isso! Ok! Dificuldade aumentou. Teve dificuldade e certamente aumentou. Mas é, isso não altera o que eu ia dizer. Isso aqui provavelmente é algo que seria super casual de se fazer no... Na versão mais fácil. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Porque é, três pancadas mais barreira. Certamente é algo que... Seria... Um desafio diferente. Ok? Hum... Eu gosto de como... Ah... Ok. Meu, realmente... Eu vou ficar aqui. Será que isso aqui vai funcionar? Ah... Ok... Aham! Então é assim que aquilo funciona. Depende da sua posição. Preocupante. Definitivamente. Mas tá tudo ok. Meu, eu gostaria que o jogo tivesse um segundo A... Em algum lugar aqui. Pra me dar uma barreira. Quero saber... Acabe comigo. Eu quero, tipo, ter mais de uma chance do chefe. Se isso for possível de qualquer maneira. Ok, pegue o A. Ótimo. A. Mantido, por enquanto. Oh! É o que você diz quando você está tentando manter o seu A também. Ah... Realmente interessante. Quê? Eu não sei! Tem caranguejos em cima e embaixo. O cou... Espera aí. Por que esses caranguejos eu imagino que são simplesmente robôs que se parecem com caranguejos? Por que teria robôs que se parecem com caranguejos numa estrela da morte? Boa pergunta. Eu vou simplesmente ficar aqui no centro e ver como as coisas vão... Ok. Simplesmente assim. Funciona muito melhor do que qualquer outra coisa que eu iria querer. Ok. Agora ali em cima. Na direita vai aparecer esse. E aqui na esquerda vai aparecer esse. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Memorizar a fase é realmente algo que facilita muito isso aqui. E quer saber? Não tem problema porque a fase é curta. Ok. Ok. Agora... Isso aqui é simplesmente puro terror. E eu acho que todos concordam com esse fato. Assustador pra caramba. Ok. Tudo bem. Espera aí. Dá pra você... Ah... Não sei se dá pra destruir os lasers aqui. Sim! Sim! Eu posso destruir cada... Yes! Ok. Isso... De repente torna isso aqui numa completa moleza. Ah, sim. Simplesmente a peça que fica indo de um lado pro outro e vagamente parece que tem uma face. Certamente a peça mais importante de uma estação espacial. Pode crer com toda a certeza deste mundo. Hehehe. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau.